Ah, vai ser marcado um livre, mas pode ser perigoso. Ali é 3, só prometo ganhar. Livre muito perigoso, aos 43 minutos da primeira parte. Está ao mesmo jeito de Talisca, e vamos lá ver se a Talisca faz o 3 de mim. Isso é que era uma cereja no futebol, arrumava já o que se tornou. A Talisca faz o 3 a 5 de mil Obrigado.